Pelo tamanho que ela tá ali, pessoal Pelo tamanho que ela tá ali Tem um bom tempo Não é coisa do dia pra noite também, não Mas tá aí O descaso das autoridades Nesse caso a gente fala em nome do DR E do DENIT, que é eles que Que administra, que fiscaliza Que tá aí na Que é o órgão Um órgão Pra esse tipo de coisa De administrar, rodovia Conserto, manutenção Responsabilidade do órgão Do DR, DENIT E tá, o resultado tá aí, pessoal Relaxa Relaxa, relaxa Uma vergonha Vamos ver se vai emendar O 2016 Ou vai esperar cair o resto da rodovia Aí interdita Não pode passar mais Porque desmoronou Por causa da chuva E aí que eles vão resolver Porque no Brasil Infelizmente é assim, pessoal Enquanto a água não bate na bunda Não se levanta Espera Acontecer Ficar pior Dobra o valor do gasto Da obra Depois Bom Apesar que falar em dobrar Valor de obra No Brasil Não é muito Novidade, né O Brasil não é Para amador, né Vamos dizer assim Dobre o valor da obra Aumenta os gastos E além do transtorno Aos usuários Aí sim que eles vão Mexer em alguma coisa E aí quando começa também Faz aniversário, né Por que que não terceiriza a rodovia Põe pedágio Mas nem para isso, hein, pessoal Até para isso é É difícil Bom, aí cava a mamata também, né Tem mais essa, né Terceirizar Aí a administração da concessionária Que vai administrar Cava a mamata, né Emprego gera normalmente Até mais Porque aí a concessionária Vai investir em manutenção Obra, recapiamento Duplicação Terceira faixa Vai gerar emprego Mas Cava a tetinha de uns aí, né Então por isso que É melhor largar do jeito que tá Quanto pior, melhor Um abraço aí, pessoal E aí E aí Amém. Amém. Amém.